O poder está rápido. A terra cresce! Deixe a espada crescer freely! Presa de gelo, isso. O único talho dessa letalíssima espada mágica é suficiente para bater as feras mais poderosas. Matação menos 5% para o exército do senhor. Renda de espada após a batalha é mais 10%. Cruz de acrutamento é menos 10% para o exército. Ataque ao ar para corpo é mais 6. Esforço da arma é mais 10% e habilidade presa de gelo, que dá um dano em área aí. Os vigilantes da noite, esse aqui é o Regimento Animado Novo que saiu. Cossário de armadura. A existência de uma polícia secreta da Tizarina não é um segredo, pois as fileiras dos vigias englobam os espiões que eliminam os opositores do reino, e os mais valentes da comitiva real. É justo. Tá, aqui vamos colocar o negócio para tirar a movimentação dos caras, já que montanha é bom que o cara não consiga andar nada. Kislev enjure. Vou pegar, né, já que está aqui. Nunca pergunte o poder de Kislev. E o que é isso? E agora tem que colocar um Ataman aqui, pode ser... Aumentar a renda. É uma boa, né? Minha regula, minha decisão. Minha regula, minha decisão. Minha regula, minha decisão. Uma ferramenta adequada para a lei. São uma pessoa. Isso aqui tem na Rússia mesmo, viu? Isso tem na Rússia. Hoje em dia. Pelo menos assim, os vídeos que eu vi do pessoal viajando para lá é muito comum, os caras chamar você para tomar, velho. É uma coisa de louco, velho. Para nós brasileiros. Controle mais dois, crescimento mais quarenta. Goulton e que férias podem aparecer nessa região. Ok. Eu acho que é ótimo. Aqui tem Marco, né? Como aqui tem Marco, eu vou acabar fazendo paliçada e depois o Marco. Eu preciso de uma regulação. A regulação não faz nada diferente do que a Rússia faz, né, velho. A Rússia fala, vamos fazer eleições. E eles falam, beleza. E quem vai concorrer? Ah, ninguém vai matar todos os outros. Então eu ganhei. Está errado? Não. Então, o Café Ita... quem chama? Sim? Tawar! Hummm... É, eu poderia chamar aqui alguém pra vir, mas hoje eu vou juntar mais devoção. Pelo menos uns 200, aí eu gasto. Mais seguro. Tawar! Tawar! Vamos nos discutir as falhas divinas. Por que o Calvo Foranço me odeia? Eu tenho tratado com o Midland, só isso? Opa. Sério? Vou ter que lutar então. Tá. Batalha de interceptação subterrânea e eu quero ver se ele vai ter um mato novo. Ninguém desconfia de você, eu desconfia de mim mesmo, Arthur. Ah, bonitinho, hein? Ah, isso é uma guarda do gelo pra mim, isso é uma guarda do gelo. Queria um escudo de gelo, ia ser foda o escudo. Ah, os dois espaços também é ok. O nome do regimento é Os Vigilantes da Noite. Eu vou acabar matando o meu bichinho aqui, velho. Os filhos de Giflheim! Sarina, avançando! A Queen marcha! Quer saber que não é melhor aí não, velho. Não vai não que... Antes do Antigran a gente tava só esperando ali a oportunidade. tirando eles vocês devem morrer os caras na porrada. Faz arrependa! Há mais hora! Não vai ficar certo! A Giflheim, ele vai! A Giflheim! A Giflheim! Vamos ver! A Giflheim! O pessoal é o Paglheim! O pessoal é o Paglheim! Que apareceu! Os caras que tem 9 de fogos de TGV escutado, já pegam o DGV que tiraram. Não vai ficar no Paglheim! E aí vem se derrubar os caras na porrada. Fica aí não que tem anti-grande aí. Pô, mas é aquilo, né, Gabinol? Por que jogar sem mods e com mods que fica mais legal? Essa facção de Gnobiles, por exemplo, não existe no jogo. Então eu estou querendo desafios para mim mesmo. Ou, por exemplo, não existe a guarda pessoal da Katarina aqui, a guarda dourada. Ela não existe no jogo base. E deveria. E aí E aí O que é isso? Encontre-os para os campos de laboratório. Agora você pensa assim, pô, agora que você matou todos os inimigos, você tá de boa, né? Pois é, agora a gente é vizinho da Dreyka, do Vlad, dos Anões do Caos e de Norska vindo de cima. Super delicinha. Falando em vampiros também, né? Não. Que isso, quem é esse cara, mano? Que porra é essa, velho? Desde quando esse cara existe, velho? Não sei nem que modo que tá adicionando essa porra. Eu, hein? É, daqui a pouco. Mas por enquanto o Azazel não é problema meu, é problema do Coastal, tipo. Encontro de caravana, pausa na pousada. Pra ganhar o capitão do Império? Ah, é bom. Durante o descanso na pousada, o mestre de caravana recebe a visita de um estranho, que afirma ser um famoso aventureiro e deseja se juntar à comitiva. Ele oferece apoio ofensivo e defensivo, mas por um preço. Bora. Para ganhar o cara que já morreu, velho, que isso. Aí é complicado. Cesarina Catarina of Kisner. Cesarina Catarina of Kisner. Não, nunca falo. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. A gente teria um pouco de coisa, né? Então acho que eu deveria fazer esse aqui do... Do Das. É que de 130 eu vou ficar com 20. Vai dar muito ruim aqui, velho. Não é bom ficar abaixo de 100, não, velho. Enquanto a gente não tá tão atrás também da... ... da bagaça. Tá de boa. Eu não lembro se tinha tecnologia que fazia confederar com as cidades maiores ali, era tecnologia? Nós somos a S.H.I.L.D. Seu sangue vai cair, suas mãos vão cair e você vai ser esquecido. Foda-se você, amigo. Foda-se você, amigo. O pior é que ele sobrevive um pouco ainda, né? Apesar dos apesares... Acho que o Constalte vai começar com uma aliança com o Ostland, para ter uma chance de sobreviver. Carabana concluída, boa! E ganha o Batedor de Lança-Granadas. E mais uma Preza Rona de cópia. Uma das duas espadas mágicas, pertencendo ao Conje Leitor, a Sangradora é uma poderosa Lâmina que melhora os estados importantes de Wisteland como centro imperial de produção de armas. Atacar corpo a corpo, mais 10, força da arma, mais 15% e habilidade Preza Rona de Wisteland. Ok. Não vai me perguntar! 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 Para a Mãe! Nós somos dois serventes! Você e eu! Eu questiono a sua loja de bondade para o Kiki! Nós foram considerados desprezados! Só o desprezado pode me servir! O Ataman tem uma decisão difícil pela frente. Forçados a ter peso ou recrutar imediatamente para aumentar as tropas locais. Hum... para aumentar o pioneirismo. O outro não precisa, porque já sou imune. A Luva Negra. Por tradição, quando uma Luva Negra enviada a Erigrade, o Ataman precisa imediatamente convocar as tribos, pois a guerra se aproxima. No entanto, os conselheiros alertaram que dessa vez seria prudente romper a tradição, para tentar acumular mais apoio em toda a província. Os bolemes, batendo sua fila, envidia para mim. Recoce os inimigos até me! On�로! Nós precisamos servir a terra Madreira! Vamos fazer isso daí também e melhorar aqui a guarnição no Forte de Acova Essa é a arena. Eu vou procurar... Os caras atacariam essa cidade aqui, velho. Eu tenho que atacar o Forte de Acova, mas teria que andar muito. Você pode colocar pulmão de aço. E eu acho que ele tem que mandar outra caravana, né? Ainda tá voltando pra cá, tem que fazer outra. Amigo dos Ogros... E amigo do Império... O Cesar está bom, hein? Vou citar aqui, velho. Você vai para... deixa eu ver... Vamos pra Bretonha. Nossa, é sério que a rota que você vai fazer é por aí, velho? Não sei se eu gostaria dessa rota não, velho. Essa rota aí vai me dar uma dor de cabeça, de tanta facção que vai aparecer... Que me dá um certo receio. Se a gente vier por aqui passando pelos anões do caos também pode ser que tem problema. Mas é melhor a gente tentar ir pra Catai agora do que ir depois, né? Pra fazer amizade com a Miao in... Então, bora. Mais um senhor de caravana que se chamará Boris. Boa sorte, Boris. Sua viagem é extremamente perigosa. Ela está amizade com você. A rota de Catai tem muitos problemas, né? Por enquanto... Nélio, a pergunta para essa resposta sempre vai ser sim. Qualquer coisa que você olhe para o meu jogo e você achar que está estranho, é mod. Segundo me lavado. Tá... Passemos. Não, não veio não É que lançou um mod de caravanas Para o Velho Mundo Aí eles colocaram caravana para todas as facções da Ordem Basicamente Então o Império tem agora, os Anões tem Os Elfrut também tem agora E aí eles fizeram algumas adições Com mod separado Para a facção de mod, por exemplo Os Anões do Norte ali de cima Eles fizeram por mod separado Mas encaixa perfeitamente Totalmente normal facções da Ordem Fazendo em caravana Uma coisa que deveria ser comum Sim, ajuda pra cacete É uma renda extra Assim, tem os perigos Obviamente você acabar encontrando novos inimigos Mas ajuda Acho que a parada de recursos dos Anões Tinha que exterior para todas as facções Qual você diz De fazer Item A forja Desbravador do território Perder o rumo no território dos Trolls É um atestado de óbito Portanto, certos homens Diques leve Dedicaram suas vidas A desbravar as rotas seguras da região Alcança o momento em campanha Mais 10% Para todos os exércitos Desgaste menos 6% De baixa Para qualquer tipo de desgaste E vamos fazer agora Hum Não, esse daqui não Dando perfurante prolete mais 2 Para unidades de X-Level Interessante Já acho que vou deixar treinando Outra donzela aqui Porque sim Em busca de abrigo O povo de X-Level Costuma ser generoso E bom anfitrião Principalmente com convidados Que aceitam beber com eles No entanto Há sempre alguns forasteiros estranhos A quem não se oferece bebidas E sobre os quais Pairam suspeitos De venerarem as trevas Mais refugiados se aproximam Como o Ataman Vai proceder dessa vez Hum Dá as boas-vindas O crescimento é sempre bem-vindo Não tem nenhuma penalidade Aparentemente Ainda Bom fitigão Trabalhe muito Divirta-se mais E lute até o fim E colocaram a Table Rock Blood Tão perto assim Lembra da Table Rock Blood Que eu joguei de mod Mais um problema Mais um problema pra X-Level Maravilhoso jogar de X-Level Mestre de Ice Vou tentar dar uma força Antes de tentar puxar outra briga Eu não tenho paciência com os homens. Eu questiono que eles são lojais. Mais dois. E por último, mais um desses. Tá, questão de marco agora. Bom, esse aqui a gente fez outra vez, né? Ele é bom que libera o herói lendário ali, mas como vai liberar a unidade tier 3, eu não consigo bancar elas ainda, eu acho que seria inútil focar nisso aqui agora. Tem um aqui de crescimento que é interessante, o templo de Das. Salão dos Heróis também é interessante, comenta a renda da província. Ah, não sei, né? Também dá liderança a defender cercos e devoção gerada, o que é muito bom. E a guarnição também de creme e de gozinas. Bom, uma coisa certa, quero liberar a treinó. Fábrica de ferramentas. As refinarias de Kisleia são construídas respeitando o padrão arquitetônico dos anões. Conhecimento obtido através de alianças do passado. Renda gerada por todas as construções, mais 5% na região local, capacidade de agritamento mais 1. E eu acho que eu vou fazer mesmo esse daqui, velho. Só pela guarnição, já que tá meio perigoso o caminho ali pra cima, velho. Jardins do Inverno. Levantado ao mesmo tempo que a ala de gelo no Palácio de Polkha, o Jardim de Gelo é uma maravilha da demonstração do poder da Rainha de Gelo. Tudo nesse jardim é feito de gelo mágico. Brilhante e com folhas de diamante e árvores com brilho... Acho que não é fosco, é um brilho. Árvores com brilho. A Tizarina e os cavaleiros dela patrulham seus subterrâneos e em certos dias do ano eles permitem que seus súditos aproveitem o jardim. Devoção gerada mais 2. Vai desbloquear o Vladimir, traz as tempestades, Stormbringer. Mão de atenção menos 7% pra guarda do gelo, todos os exércitos. Liderança mais 8 ao defender cercos e adiciona o Dimitri Tzardov para a minha pool de senhores, né? Acho que o Dimitri é o cara que no Warhammer 1 e 2, quando não tinha facção de Kislev e você abria diplomacia, era sempre o Dimitri que falava com você em Kislev e ele respondia Kislev pra qualquer coisa. Acho que é isso. Tá, isso aqui foi o bastante do meu dinheiro, hein? Até bem que eu já mandei a caravana. Espero que ela chegue, né? Falando em dinheiro, vou melhorar essa aqui também pra aumentar a renda. Mercadores perspicazes. Os comerciantes de Kislev são tão avarentos quanto os de Marienburgo, especialmente os oriundos da cidade portuária de Eringrad. E não tem muito dinheiro mais. Ice queen of Kislev. A escuridão vem. Sim. Eu vou ouvir, mas meu tempo está com certeza. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Então, a nação chamou. Amigos do Império. Então seja. Você poderia ajudar Midland, né, Franz? Se você ajudasse Midland com os homens feral ali, você poderia ajudar a galera contra os Festus. Kislev foi escolhido. Minha decisão é a lei. Você pode colocar nevasca. A neve e o gelo se erguem da terra, congelando e cegando todos que estiverem em seu caminho com um freu incomum. Não, não vai ser daqui não. Mas acho que eu vou melhorar essa aqui para reduzir o custo das construções. Guilda dos marceneiros. Carpinteiros de Kislev estão acostumados a trabalhar com os robustos carvalhos e pinheiros das florestas. Produzindo maravilhas com a mais densa das madeiras. Crescimento mais 50. Menos 20% de custo de construção para a província. Menos 2% para toda a facção. E tempo de construção menos 1 para todas as construções da província. Beleza. Cara, é que o Império, ele está desfalcado, como eu falei. O Império era para ele ter uma caralhada de unidade. Só de ordem de cavalaria o Império tem mais de 10. Tinha até um mod que eu usava aí na época que eu comecei o canal. Se vocês olharem, acho que a campanha do Império, a primeira que eu fiz do Karl Franz, eu estava usando esse mod, que era... Acho que é Cavaleiros do Império o nome do mod. Ele adicionava todas as ordens de cavalaria que o Império tem na lore, né? E assim como a Bretona, ele tem muitas. Só que eles não precisam fazer juramento, caralha quase. Não tem que ser abençoado pela dama. São só grupos que ficaram famosos mesmo, né? E cada conde eleitor de sua região tem uma cavalaria específica dele. Só disso aí já tem um monte de cavalaria. Infantaria é a mesma coisa, tem um monte que deveria existir. A reiki guarda que já tem no jogo deveria ter versão de infantaria nelas. Você até vê aquele trailer que saiu lá do Immortal Empires, do Warhammer, né? Você vê que atrás do Karl Franz tem duas reiki guardas de infantaria, não é cavalaria. Ela deveria estar no jogo, porque é uma infantaria que é tanque e era para ser de elite do Império. Mas não sei porque não tem. Sim, não é cavalaria? Não precisa, relaxa. Eles são um, gente. Segue a sua reina. Os bisigmas vão... Vem em paz. Muito bem. Segue o processo. A fortaleza em todos os respiradores. Minha regra é absoluta. Esse aqui eu vou fazer com o gelo. Queen! Zarina! Vem em paz. Se a gente conseguir salvar o Império, cara Vai ser muito mais fácil lidar com qualquer invasão que apareça na região Inclusive a Dreyka Se a gente unir todos os eleitores pra bater na Dreyka junto Não vai ser tão difícil Uma coisa que o Império deveria fazer, né? Mas enfim Sim, o Vlad também é uma opção Mas como o Vampiro tem aquele pequeno probleminha de ser Vampiro, né? Apesar dele ter sido nerfado Ainda não tá 100% do jeito que ficaria aceitável pra uma campanha Então é melhor matar demônio que você realmente sabe que eles vão morrer de fato Vamos até a bordinha aqui, a gente vai tomar atrição se puder ficar ali Vamos até a bordinha aqui, a gente vai tomar atrição se puder ficar ali Eu vou aproveitar que eu estou aqui parado nesse turno Juntar uns ventos de magia Pensando em mandar minha herói pra fazer um scout A gente vai perceber se esses caras estão vindo mesmo Mas se eles estiverem vindo eu preciso dela aqui pra ajudar a defender Kislev é terra! A terra é Kislev! Então você eu vou fazer focado em cavalaria E agora eu foquei em infantaria Define Kislev! Saudades quando eu tinha dinheiro nessa facção Quero ver a Draka ser louca de atacar aqui agora Já tem um bonde reunido aqui Eu posso, e vou... Ice Queen Marcha com o frio e o verbo Eu posso acampar no próximo turno Um turno de atrição só, não vai morrer o exército inteiro Eu vou dar para você Fui 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 Amém. Nossa, sai daí, Boris. Sai daí que essa caravana tá perigosa, velho. O Imperio também é cheio de problema. Orc, Elfo, Vampiro, Dry, Comensfera, Pelacor, Congelitor fazendo cocô e com certeza que isso é mais alguma coisa, com certeza. As portas do Bokka estão abertas para você. Tudo eu soltei. Estou indo lá, sorrateira, como uma brisa gelada de inverno que se aproxima. Jesus, Jules. Frostwinds, traga-me! O que é isso? 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 O último turno, o Marco vai ser concluído. O que é isso? Vá! 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 Nunca beijar. Isso apresenta a minha propósito. O mundo antigo é suave e indulgente. O que eu quero fazer é a aliança defensiva, Nelly. No começo de campanha, nunca faça aliança militar. Agora, se você fizer a aliança defensiva, você só vai ser arrastado para quem atacar seus aliados e você, não quem ele atacar. Porque a falta da militar é isso, ser arrastado para qualquer aliado e você, não quem ele atacar. Qualquer declaração de guerra que ele faça. Mas defensiva é mais uma forma de você criar uma barreira para o cara não querer declarar guerra em você. Não que está funcionando, como você pode ver, mas meus aliados estão apanhando bastante também. O que foi isso, velho? Oxe... É, fora que essa província que está com 100 de corrupção de Nurgle, velho. Quanto mais corrupção na região, eles recrutam mais unidade. Mas sem tirar o forte, já vai ser um baque na economia deles. Encontro de caravana, outra caravana. Rapaz, eu estou indo para Katai. Se eu sequestrar uma caravana de Katai, eu vou estar fazendo o quê? Pedindo para ser preso. Então não, óbvio. Mago Supremo, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Armas do Pirata. No segundo maior porto comercial do Velho Mundo, Corsos e Piratas encontram um abrigo. Em troca, eles oferecem o conhecimento de avanços bélicos estrangeiros. Alcanço mais 10% para a unidade de Kislev. Dano perforante de projetos mais 2% para a unidade de Kislev. E redução de tempo de recarga, mais 10% para a unidade de Kislev. Esse cara aqui vai fazer um scout para mim lá, velho. Quero ver se os caras lá de baixo estão indo para cima de mim. E aqui, Festus, dá licença. Eu deveria ter pedido para entrar com a guerra sendo pago. Eu deveria ter pedido para entrar com a guerra sendo pago. Eu deveria ter pedido para entrar com a guerra sendo pago. Espera aí, rapidão. Deixa eu botar aqui uma tecnologia para deixar fazendo. Comissão para a guarda do gelo é uma boa, já que a gente tem aqui algumas que aconteceu aqui. Defesa altruísta. Quando a situação se agrava e é preciso defender a nação, nenhuma tropa Kislevita foge de suas responsabilidades. E a do zero do gelo é uma peça chave que pode usar a força ou a sabedoria para vencer. Nesse caso, será que ela deveria ir diretamente à batalha ou se dedicar à terra-mãe? Batalha. Bora lá bater no caos. Somos feitos para isso. Mas com certeza daqui, aqui tem menos torre. Vamos dar uma olhada nas unidades novas aí já. Você ganhou meu subjeto. Nós somos o mundo. Kislevites, se uniram! Eu sou a chuva. Icegaard! Haltos! Haltos de Ice! Vamos ver a que a gente substituiu pela nossa Tierum de escudo, né? Os Calçari de Sabre. Esse aqui a gente já tinha, mas na verdade não. Os Calçari de Lança para substituir a nossa de Grande. E aqui eu só peguei mais um Calçari de Arma Grande para ajudar a gente com dano alto. E Perfurante também, aqueles que tem perfurante. Vamos lá, né? Não vai ser agradável, mas faz parte Ao menos os caras do caos não sabem usar arco e flecha Então tem esse ponto positivo aí Para fugir é para ser desloial E desloialidade significa execução Você pode vencer Você tem que vencer Você não pode vencer, você deve vencer E se você correr significa execução É o meu caminho Simplesmente te zaringa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Desistir de botar escadente 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 Deixa eu colocar uma lência ali pra atrapalhar os caras aqui dentro E aí a gente manda o nosso ante gigante pra brigar ali com o pau Se eles não escolheram pela escada, né Tem que ter um deles escolhendo Que dificultou bastante o meu trabalho Nossa, fizeram um montinho aqui na linha Ah, não sei Ah, não sei Esquece o seu ante grande aí, mas esquece Esquece que vocês vão querer ir pelo pavile errado aí pra dar sorte Ah, não sei Que isso é o seu 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 Arma de casas 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 As regras dos caras Aqui em cima, aqui em cima Pode ver gente ainda mata apanhando, hein Cacete E Guerra do Cariclo não tinha gratificado O que é que está acontecendo? Vamos mandar mais uma presa de inverno aqui em cima Traga uma porta para nós! Eu preciso derrubar em nós! Veja que o homem se derrubou! A Mora está com aquele problema que não dá para colocar onde você quer Eu estou clicando aqui, mas sei lá o que ela vai entender O que eu estou pedindo Showed-me麗inha Fiz os doentes! Fiz os durando! Estão libertados! Estão libertados! Por que as pessoas? Por que eles não conseguem recuar? Por que eles não conseguem recuar? Traga eles! Cista vai cê! Cista vai cê! Cista vai cê! Cista vai cê! Break refugio! It is time for queen! Attack sombrak! Ice guard! Attack sombrak! Cista vai cê! Cista vai cê! Cista vai cê! Eu sou a Blizzard! Eu tenho que verificar! Por que ela está apanhando bastante! É só atirar velho! Cista vai cê! Não tem que verificar! Se você for cê! Não tem que verificar! Cista vai! Não sobe Mas aqui não é a Catarina que está brigando Aqui é a guarda pessoal dela, a guarda dourada A Catarina está de louça dando magia só E o Inocente achando que eles tinham arrumado o negócio da reportagem nesse patch Ai ai E aí E aí E aí Nosso trabalho, senhor Coloque o fogo Segue o fogo Vou deixar minha heroína recuperar com a regeneração daqui a pouquinho só Porque eles estão fugindo Sempre bom, né? Olha lá, não está deixando você colocar as tropas aqui, tá vendo? Não aparece o negócio Complicar a luta na muralha quando isso aí não está funcionando Nossa Ué, quem que tem atributo de guardião? Ah Ah, o lince que eu invoco tem? Ah Interessante Só mais um pouquinho de regeneração Só mais um pouquinho de regeneração Mas acho que eles estão mexendo nisso Acho que eles estão mexendo nisso Porque agora eles estavam na muralha aqui, por exemplo Só mais um bocadinho Que dá para regenerar ainda Que eu vou precisar de todas as forças disponíveis aqui para defender, né velho Não será fácil Não será fácil Acabando e... Fui